Olá, em um momento em que o sistema político passa por um período de turbulência, o papel do parlamento em todo o país passa a ser questionado. O foco do debate é o Congresso Nacional, mas toda a movimentação também tem reflexos nos legislativos locais. A aprovação de medidas de relevância social, mais transparência e eficiência no trabalho parlamentar são alguns dos pleitos da população. Bom, sob esta ótica, como a Assembleia Legislativa gaúcha tem dado resposta aos anseios populares? O que os deputados estaduais estão fazendo para qualificarem ainda mais a atuação como representantes dos gaúchos? Essas e outras questões que movimentam o dia a dia do parlamento gaúcho estarão em pauta hoje no Frente a Frente, que conta com a presença aqui no estúdio do deputado Pedro Westphalen, do Partido Progressista e atual presidente da Assembleia Legislativa. Para entrevistá-lo, contamos com os jornalistas Marcelo Duarte, editor de Política e Economia do jornal O Sul, César Fraga, editor do jornal Extra Classe e André Machado, apresentador da Rádio Gaúcha. Este é o Frente a Frente, que já está no ar. Lembramos que o Frente a Frente vai ao ar todas as quintas-feiras pela TVE e pela FM Cultura no 107,7 do seu rádio e também aos domingos somente pela TVE. Presidente, boa noite. Boa noite, boa noite, Leandro. Olha, é uma satisfação estar em uma mesa tão qualificada para um debate de um momento político muito importante. Quero cumprimentar aqui ao César, ao Marcelo e ao André e a você, Leandro, pela condição desse programa, que já está perenizado e qualificado. Obrigado. Presidente, o senhor já nota uma mudança no comportamento do eleitorado, nos seus eventos públicos, nas suas participações a partir dessas movimentações, mobilizações populares, no sentido de uma cobrança maior de resultado, o do trabalho do Legislativo Gaúcho? Na realidade, toda grande crise, ela não deixa de ser uma grande oportunidade. Eu vejo, nesse momento, uma grande oportunidade. Eu, ao assumir a presidência do Parlamento, eu preparei uma palestra sobre crescimento econômico com responsabilidade social, a responsabilidade de todos. e fazia, invariavelmente, um questionamento, no final dessa palestra, sobre a preocupação que eu tinha em relação à democracia, porque via as pessoas se afastando da política. As pessoas não querem fazer política. Eu tenho três filhos, nenhum deles faz e tem pânico que eu faça política, pelo medo da exposição, pelo medo, enfim, dos problemas que existem. E, de repente, aparece uma massa, uma massa que vem com uma porção de reivindicações, uma porção de indignações. Estão aí, estavam aí, estavam quietos. Então, existe uma preocupação pela falta de representação, mas o público se apresentou com uma pauta, uma pauta importante, que tem que ser muito bem lida, tem que ser muito bem escutada, uma interpretação minuciosa, nós temos que, no momento, falar muito pouco e fazer um pouco mais. Acho que essa é a visão que se tem desse momento. O Parlamento Gaúcho, ele tem feito a sua parte, mas eu acho que, nesse momento, quem não entender que é para a gente a crítica, está ajudado. Quem achar que o Parlamento Gaúcho não está sendo também criticado, está errado. Por mais que a gente ache que esteja fazendo uma gestão compartilhada, adequada, nós temos que fazer uma introspecção, olhar para dentro e ver o que está errado. Nesse momento, houve uma manifestação de um cansaço, de uma exaustão com o status quo nacional em termos políticos. Agora, deputado Pedro Westphalen, o Senado Federal, a Câmara dos Deputados, deram a partir da aprovação de uma série de projetos que representam uma parte da reforma que as ruas pediam, uma resposta à sociedade. A Assembleia, no entanto, se for acompanhar o trabalho, o dia a dia da Assembleia, tem a sua pauta muito voltada para questões do funcionalismo público do Estado do Rio Grande do Sul e para a inclusão de festas, homenagens, dentro do calendário de eventos do Estado do Rio Grande do Sul. Não está faltando, na Assembleia Legislativa, um choque de realidade, um choque para que a Assembleia se aproxime ainda mais da população e possa ser ela, aquela que vem na vanguarda dos grandes debates do Estado. Eu te diria que tu estás num foco que eu, até certo, por discórdia-te. Acho que a Assembleia tem isso aí, tem essas preocupações. Aqui são legítimas, mas a Assembleia, nesse ano, vamos analisar o meu ano, não vou entrar na... Ela produziu e produziu muito. Nós temos aqui um trabalho legislativo de bastante importância. É verdade que existem dispositivos governamentais, como o 162, em que o governo manda para a Assembleia em regime de urgência a maioria dos seus projetos. E acaba dominando a pauta do executivo. Dominando a pauta, e pela maioria que tem, consolidou a base, fidelizou a base e acaba fazendo com que isso aconteça. E a Assembleia, ela tem poucas prerrogativas de legislar sobre temas importantes para o Estado. Assim mesmo, não há na Assembleia assunto de importância que não seja debatido. Aqui, nesse ano, nós enfrentamos alguns problemas graves. O deles, a Botquiz, foi a primeira coisa que aconteceu no meu mandato, foi na semana do mandato. Eu até procurei não tomar posse aquela semana, porque foi um drama sem repercussões, que até hoje nos abalam. Primeira medida minha foi interditar o Dante Barone, fazer uma revisão do nosso PPCI. Talvez seja um dos poucos órgãos públicos que tenha em andamento um plano de prevenção contra incêndios. Nós interditamos o Dante Barone por quase 90 dias, só depois que nos liberaram, nós liberamos. Isso é um exemplo que se dá, que tem que dar, cortando na própria carne. Fizemos esse processo. Ao mesmo tempo, o deputado Vila Verde iniciou um processo de uma comissão especial, que é uma comissão especial, quer dizer, não é da comissão ordinária, onde ele fez uma revisão e já protocolou a proposição de uma nova legislação em cima de um fato. extremamente moderno, onde ninguém foi excluído da discussão. Foram 12 deputados que fizeram uma proposição intensa sobre o assunto e se produziu com auxílio técnico um documento muito bom, que vai agora para a Comissão de Constituição e Justiça, para as comissões temáticas e deverá ser, espero que aprovado e concluído. Porque é um documento que faz com que uma legislação seja diferenciada e execuível e fiscalizável. Então, isso é uma produção do legislativo que não aparece, mas é uma grande produção. Mais um exemplo, nós estamos aí com uma atividade plena de uma CPI da telefonia da maior relevância, com resultados fantásticos. É que muitas vezes se julga o trabalho do parlamentar pelo plenário. Ele está mais nas comissões. É onde menos trabalho é o plenário. O plenário é a repercussão final do processo. Vou te dar um outro trabalho que foi feito pela Comissão de Agricultura, que é um documento que faz uma radiografia nos últimos 15 anos de tudo que tem no produto interno bruto do Rio Grande do Sul. É um documento extraordinário. Eu vou multiplicar isso por três para poder entregar em cada escola municipal, em cada governo municipal, porque isso é um documento produzido pela comissão que nós temos ali. Assim é na educação, a comissão que se fez para estudar os assuntos da reforma da UERGS. Assim é. Nós temos várias frentes parlamentares constituídas em relação ao leite. Não tem motivo de ser de relevância que não repercute no legislativo. Eu acho que nós estamos assim sem nenhuma matéria em atraso para votar. Nós estamos com as comissões funcionando plenamente. Nós temos cumprido as nossas funções. Eu entrei com três determinações e algumas convicções como presidente. Uma delas de, primeiro, mudar não mudando. Um ano de presidência é muito pouco. Você não tem como fazer um planejamento e uma gestão no ano. O que eu fiz? Eu mantive praticamente o mesmo corpo diretivo. O meu superintendente general, o Alvaro Fladequim, era superintendente financeiro. Praticamente é uma função compatível. O financeiro é o adjunto dele. Eu mantive a mesa legislativa que é o Fernando, o mesmo procurador-geral da casa. Não troquei nem cerimonial. A única função administrativa que eu troquei foi a imprensa, que essa tem que ter as tuas características. As outras funções, inclusive diretivas, diretores inferiores, mudei muito poucos. Ficou a mesma segurança. Isso me deu uma tranquilidade de não ter que fazer uma adaptação. Eu até brinco com o meu pessoal, o único corpo estranho na nova administração sou eu, é o Pedro Vespalho, que é o novo. Todos os outros já sabiam o funcionamento. Então, eu não tive aquela solução de continuidade, principalmente na superintendência administrativa financeira, que é o coração da Assembleia, que é que conhece o funcionamento financeiro do Parlamento. E também me ajudou muito o fato de ter sido primeiro secretário por dois mandatos. fui primeiro secretário no ano passado e nesse também, então, eu já conhecia a parte funcional da Assembleia. Então, nós temos uma produção boa, é que essas repercussões positivas, elas não têm na imprensa a repercussão que o povo quer ver. Não tem. Mas isso é natural. Às vezes não aparece. Aparece ruim. A parte boa, e tem muita parte boa, e isso trabalha bastante lá. Permito discordar do senhor. Não, não, não. E não estou ocupando a imprensa. O povo não quer saber. Ele quer ver a notícia realmente que repercute. Quer ver quando... Tu tem mil voos que saem por dia. Repercutiu o quê? O avião que caiu lá nos Estados Unidos. Porque essa é que é impactante. Nós estamos fazendo obrigação. Eu estou te falando o óbvio que eu tenho que fazer, só que fizemos bastante. E não estou ocupando a imprensa. A vida é assim. A vida é assim. O senhor falou no trabalho das comissões, há pouco tempo atrás, teve essa discussão sobre a UERGS. E numa das discussões que estuda a situação da UERGS, a UERGS que tem um orçamento de 49 milhões, se eu não me engano, é um terço do que tem, por exemplo, a Universidade Estadual da Bahia, qual é a sua posição e como o senhor vê essa pedida do reitor da UERGS, dos professores da UERGS, de que o meio do porcento do ICMS, que já foi aprovada a destinação para a educação superior, seja priorizada para a UERGS? Bom, primeiro dizer que nós somos um dos estados que tem uma UERGS menos eficiente, lamentavelmente. Nós não temos... Tu vai numa USP em São Paulo. É uma universidade estadual, vai na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, UERGS, são universidades federais, estaduais, que cumprem com sua função. A nossa Universidade Estadual, e aí vai... Está dentro de sucateamento, né? Não, está completamente sucateada, está sem professores, está sem condições de funcionamento, não está podendo cumprir a função pela qual ela foi criada, não está cumprindo. Mas não quer dizer que não vai cumprir. Nós temos que buscar a mecanismo para tornar eficiente a UERGS, como toda a educação. E aí, no meu processo de ter posse, eu fui muito claro a respeito do que penso a respeito da educação. É talvez o mais potente, o mais forte, o mais rápido. Talvez o único mecanismo de capacidade de transformar uma sociedade. No momento que tu tiver conhecimento, que tu aprender com qualidade, tu vai poder ser um ente capaz de transformar o teu meio. Se não for assim, e aí vão ter que tirar o chapéu para o Brizola, que pensava nisso há muito tempo atrás. Mas a sua leitura como presidente da Casa, como é que a recepção... Os deputados na comissão foram unânimes em destinar esse 0,5% do ICMS para a UERGS. Como é que o senhor vê o restante da Casa? Eu não posso assim descontextualizar da atualidade do governo do Rio Grande do Sul. Não do governo do Tarso, do Estado do Rio Grande do Sul. Ninguém vai ser contra isso aí. Todos vão ser favoráveis. O problema é que hoje o Estado vive uma situação que, na decorrente desse governo, é uma decisão que vem historicamente se deteriorando. Hoje nós temos praticamente 85% da arrecadação comprometida com folha de pagamento. 15% para cumprir as obrigações constitucionais, educação, saúde, educação e investimentos, mais uma dívida anual que nos consome 2 bilhões, 800 bilhões de juros e uma previdência que deve estar em mais de 6,5 bilhões. Então, tu disse que está um percentual, vamos destinar, mas vai cumprir. Então, o destinar, sim. O cumprir é que é o problema. Essas são ações que nós temos que trabalhar com números ali. Deputado, quais as prioridades o senhor apontaria para a reforma política? Bom, primeiro, eu acho que a leitura feita pelo governo central não foi a leitura que eu fiz. Mas a reforma eleitoral e política tem que ser feita e pode ser feita pelo plenário. O que o povo, no meu entendimento, se levantou foi contra a falta de uma clareza, foi contra a corrupção, foi contra a falta de ética. Esse foi o levante. A leitura foi que tem que fazer a reforma política. Não, ela tem, pode ser feita e tem que ser feita. E isso pode fazer no Congresso. Tem maioria para se fazer? Eu acho que foi um levante em que tem que ser analisado e tem que ter uma leitura. A leitura feita é que vamos focar em se mandou a reforma política e eleitoral. Pode, tem que ser feita, mas não é esse o problema. Mas no meu ponto de vista. Mas também existe a leitura da crise de representatividade de todos os legislativos, do executivo, do judiciário e até do nosso método, que é a imprensa. Todos vão ser atingidos, todos vão ser atingidos. E essa leitura desse grande... Qual foi a... Certamente eu não estou fazendo uma leitura correta e estou procurando ouvir muito, escutar bastante, conversar, procurar entender, procurar fazer revisões internas, como as que o André falou, como é que nós estamos produzindo, o que nós estamos produzindo, como é que estamos fazendo. Mas, realmente, essa comunidade não se sentiu representada por ninguém, por nenhum partido. Não é pelo partido A, B ou C, não. Eles não queriam políticos lá, tanto é que nós não... Eu não fui para o movimento. A minha mulher queria ir e, no fim, ela resolveu não ir. Agradeci que não fosse, porque era minha esposa e podia ser identificada e dizer, Pedro está sendo oportunista, eles não queriam. Eles queriam soltar a voz, mesmo que estivesse alguém por trás, as pessoas que estavam lá, queriam dizer o que pensavam. Mas, em relação à gestão da Assembleia, eu não pude completar ali, eu primeiro troquei, não trocando, mantive a parte de gestão. Não fiz nenhuma licitação sem terminar o que estava iniciado, que eram reservadoras, reformas internas têm que ser feitas. E três focos principais, dois eu já consegui implementar. Um deles é a transparência total, publicar o que era o anseio da comunidade, gerado pela imprensa, e eu acho isso extremamente soltar. A imprensa gerou a expectativa de clarear, e nós fizemos uma lei que tinha um dispositivo legal, tida a lei do Marquesan, que impedia se publicasse tudo o que cada um ganha na Assembleia. Não tem o que esconder. Pode até não gostar, pode até achar, mas está publicado. A segunda, o décimo quarto, o décimo quinto salário que os deputados ganhavam. É inexplicável. Nós conseguimos cortar e aprovar as prioridades dos dois projetos. O terceiro ponto meu, também pautado, e nós temos que entender que isso é a função da imprensa, é em relação ao ponto eletrônico que nós pretendemos implantar até o final desse mandato. São demonstrações que foram anteriores a esse movimento, mas são austeridades que eles estão querendo. Essa austeridade e essa clareza é uma das reivindicações dessa massa que se levantou, que estava inerte. Deputado, o senhor, nesse ponto, a pergunta que eu lhe fiz, na verdade, anteriormente, ela estava mais vinculada à questão das próprias prerrogativas que o senhor falou do mandato, porque a Assembleia acaba discutindo os temas nas comissões, produzindo, mas não necessariamente do ponto de vista legislativo. Eu só queria lhe perguntar, entrando no mesmo tema que o Marcelo lhe questionou há pouco sobre a reforma política, a sua opinião sobre dois temas que são centrais nesse processo. A questão do financiamento público ou privado da campanha e o sistema de votação. O senhor é um deputado que tem uma base concentrada no interior do Estado, numa região. Como é que o senhor encara uma mudança nesse sistema de votação? Eu acho que tem que haver. Acho que tem que haver. A minha base não é mais concentrada. Foi na primeira eleição. Agora, nessa última eleição, eu fiz voto em 430 municípios, praticamente em todo o Estado. Na primeira eleição, eu fiz 36 mil votos, 21 em Cruz Alto. E 14 fora, 15 fora, praticamente. Na segunda eleição, eu já fiz 44, já fiz 30 mil votos fora. Nessa eleição, eu fiz 57 mil votos fora de Cruz Alto. Foi uma abrangência maior, até pelo tema saúde, que foi bandeira de vida e também bandeira política. Eu pude fazer um trabalho e esse trabalho repercutiu estadualmente. E aí nós temos a consequência dessa aumentação de votação. Acredito eu. Mesmo que tenha passado por problemas políticos intensos, no ano passado, eu fui líder da governadora Ieda, fui secretário de Estado. Não é uma tarefa fácil. Não, não foi fácil, não foi. Foi um aprendizado grande ali. Foi um aprendizado em momentos muito difíceis. Mas, de qualquer maneira, isso determina que o gaúcho gosta de quem tem lado e gosta de quem tem posições. Pode até não gostar delas, mas a gente fazendo com seriedade. O que faz, acaba tendo o reconhecimento. Foi o que aconteceu. Em relação à reforma política, ela precisa acontecer para fortalecer os partidos. Ela tem que fortalecer os partidos. Acho que o financeiro do PUC-DVD de campanha, ele é um dos caminhos de diminuir a possibilidade do que acontece em Caixa 2. Diminui. Eu acho que é uma maneira de se fazer uma moralização nesse processo. Acho que os votos em lista, eles fortalecem o partido. Acho que o distristão misto, ele está pronto. Para que fazer hoje um referendo, ou um plebiscito? Já tem um estudo, ponto, Fontana fez um estudo, aprofundado nesse processo. Está lá há três anos. E não é sequer discutido no Parlamento Federal. Tinha, é determinar que vote e olha. No máximo, um referendo para ver se o pessoal está de acordo com o que foi feito. Já ficou nítido que esse Congresso, ele não tem interesse que essas mudanças aconteçam. Mas acho que daí fica, talvez, essa questão de referendo ao plebiscito, ou se vai jogar para outra gestão, ou se cogitou, inclusive, uma constituinte exclusiva. Eu acho que esse não querer do Congresso, promover essas mudanças, é que geram, inclusive, uma proposta que é muito pouco discutida, que é a proposta da UAB. A UAB, inclusive, traz um estudo que é muito interessante, que aponta que cada um real investido em um candidato, as empresas têm 8,5, alguma coisa assim, em retorno, em questões que são aprovadas nos legislativos, e aí entra município, Estado, país, enfim. Então, pouco se discute essa proposta da UAB, que prevê, inclusive, o financiamento público e a votação em dois turnos para todos os níveis. Como é que o senhor vê essa questão, caso a UAB consiga os 1,6 milhão de votos para entrar como... Primeiro, eu acho muito bom a UAB estar inserida nesse processo, discutindo isso. A UAB, cada vez mais, está compreendendo a sua situação de participar da sociedade. Isso é muito bom. Isso é uma participação política, é uma proposição, que tem que ser analisada, tem que ser estudada, tem que ser aprofundada, eu não aprofundei essa questão, eu ouvi o que eles querem fazer, mas não debati o que eles querem fazer, até convidei para uma rodada, tenho feito semanalmente a rodada com pessoas do meio político e não político para escutá-los, o que eles estão achando no momento atual, para formar uma opinião em cima do que eu também tenho de percepção. Mas, não sei se esses cálculos deles são baseados em quê, mas vem ao encontro que eu disse, se o financiamento público, ele diminuirá essa influência, sem dúvida nenhuma. Vou te dar um exemplo aqui do porquê que tem que haver uma reforma, inclusive, com uma diminuição de partidos, do meu ponto de vista. Eu estou ali em Cruz Alto, o André conhece bem Cruz Alto, não quis tomar água da panelinha lá, mas esteve lá. Mas veja bem, Marcelo. Eu estou em Cruz Alto. Cruz Alto é uma cidade em que as cidades são próximas umas das outras ali. Lá em Cruz Alto, nós fomos coligados com o PMDB nessa eleição. O PMDB em Parambê é adversário mais ferrenho do PP. E lá tem televisão, então nós vamos para a televisão e fizemos uma batalha na televisão. Aí em Birubá, o PP é coligado com o PT, que é a 40 quilômetros de Cruz Alto. E em Juiz, o PP é visto o PCdoB. Tu imagina que salada de fruta fica isso aí para as pessoas compreenderem uma proposição de governo. Tu tem a programática partidária, tu tem o... Presidente, nesse sentido, qual a lição de casa que fica para os partidos? Ah, eu acho que esse recado foi para todos nós. O sistema atual entrou em exaustão. Então, entrou em exaustão. Nós temos que repensar. Nós temos que repensar praticamente as posturas éticas. Nós temos que pensar a parte de corrupção que está realmente impositiva. Nós temos que pensar e ouvir os recados. Por que eu falo que pode ser feito no Congresso essa reforma política sem publicito? Talvez com referendo, para poder ouvir o processo depois de fazer. As causas dessa revolta. Primeiro, não se queria, para o presidente do Senado, o presidente atual do Senado. A população foi para a rua, nós não queremos, não. O Poder Central, como a maioria, inclusive o meu partido faz parte, montou o presidente de Calheiras. Aí, o Congresso não queria Henrique Alves. Isso foi um manifesto, foram para as ruas, aí vai Henrique Alves, na grande coalizão. Aí, em direitos humanos, não se queria o Feliciano por tudo, não vai o Feliciano. Então, na realidade, quando o Poder Central quer, ele faz. Ele vetou os olhos que foram votados pelo Congresso. Ele vetou o Código Florestal que foi pelo Congresso. Então, na realidade, ele tem poder de fazer ou não fazer. Se até agora não foi feito, foi o que não quis fazer. Aí, isso é muito claro. Não quis fazer. Tem uma ampla maioria e não quis fazer essa reforma política. Senão, já tinha feito. O senhor acredita que há um excesso no número de parlamentares, tanto em âmbito federal quanto estadual? O senhor seria favorável à redução, que é até um pleito de parte da população? Olha, eu acho que pode ser estudado. Pode ser estudado. Pode ser estudado o custo do parlamentar, não o que ele ganhe, o custo do Congresso, o custo do Senado. Não digo a representatividade, mas o custo disso aí. Isso eu acho que tem que ser estudado. Isso também é um recado que se faz, que se faz, que nós temos que fazer nesse momento. Vamos, então, para um rápido intervalo e, na sequência, a gente volta com a segunda parte do Frente a Frente. Voltamos com o Frente a Frente, hoje, com a presença do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Pedro Westphalen, do Partido Progressista. Para entrevistá-lo, contamos com a presença dos convidados Marcelo Duarte, editor de Política e Economia do Jornal O Sul, César Fraga, editor do Jornal Extra Classe e André Machado, do apresentador da Rádio Gaúcha. E convido você a curtir e compartilhar a nossa página do programa no Facebook, no endereço que é facebook.com.br frenteafrentetv. Lá você pode rever os programas desta atual temporada, interagir com a gente, além de saber as novidades do programa. Presidente, no início do primeiro bloco, o senhor falava aqui da dificuldade dos seus filhos em participarem da política e como é que a gente pode propor que a nova geração, que os jovens participem da política, acreditem nos partidos políticos e que esses partidos acreditem nas suas ideologias. Eles estão se afastando completamente. Não via motivação em participar. E isso eu fiz um questionamento no final do ano passado, quando eu ia assumir a presidência, fizemos uma reunião com os outros poderes. Então, dez deputados de ponto, dez deputados líderes e fiz o questionamento a eles. Olha, a importância de cada um dos poderes, a importância da gente estar no período em que está a sua presidência, ter um bom entrosamento, mas que eu me preocupava em relação ao afastamento de pessoas da política de todos os níveis, por vários motivos. Talvez eu não saiba todos. E, realmente, comecei a questionar em onde eu ia, mas não via ninguém interessado em fazer política. Tem muito pouca gente fazendo política, as pessoas se afastando disso aí, por toda essa exposição, por toda essa ineficiência, por tudo isso. Eu acho que, nesse momento, com uma reforma política, com uma definição ideológica do que se quer, com o clareamento dessas situações, vendo que se pode avançar e muito na política e não tem outra maneira de avançar, não se é através da consolidação democrática e se faz com um partido forte, não tem outra maneira. É fazer entender que os jovens têm que participar e mostrar que estão participando, viram para as ruas e se manifestaram. Esse é o ato político mais importante, foi isso aí. O senhor fez uma referência no bloco anterior sobre uma experiência da sua vida, nada calma, que foi ser líder do governo de Edacruz. O governo anterior aqui no estado do Rio Grande do Sul teve muita dificuldade na Assembleia, especialmente com a posição da atual base governista dentro da casa, que combatia muito ferreamente o governo da ex-governadora. Como é que o senhor, como líder do governo Ieda, tem encarado e avalia a gestão do Tarso Janko? Sistemática e programática. É uma posição sistemática e pragmática. E competente. Porque eles foram competentes. Eles tinham aquele pragmatismo e tocaram firme, tanto é que eles conseguiram fazer com que houvesse uma eleição em primeiro turno para o Tarso. E foi fruto de um trabalho também do parlamento, sem dúvida nenhuma. Eu não vou analisar o governo do Tarso, não posso, como presidente, analisar o governo do Tarso. Não tenho como fazê-lo. Tenho uma relação muito boa com o governador. Tenho a convicção que ninguém se elege para fazer mal ou para fazer mal ao seu governo. Agora, na condição de presidente, eu vou ficar te devendo essa resposta. Mas aquele trabalho pragmático, ele foi bom para o Rio Grande do Sul? Não. Aí tu pede a avaliação da oposição naquele momento. Não, eu acho que esse grandalismo aqui do Rio Grande do Sul, isso é nefasto de todas as partes. Não é só daquela oposição. De todas as oposições que nós temos aqui no Estado, nós temos perdido espaço por isso. Estamos perdendo e continuamos perdendo espaço por isso. O Rio Grande do Sul hoje deixou de ser a terceira e quarta economia, passou a sétima, a oitava economia para essa eterna guerra em que a gente tem dificuldades de superar, até pela nossa colonização, nossa história. Teve um momento em que os gaúchos se uniram em torno de uma causa e aquilo modificou o Estado. Foi quando do polo petroquímico. Ali houve uma convergência da iniciativa privada, das parcerias públicas privadas, dos governos, dos deputados e nós trouxemos para cá. O polo petroquímico foi importante para a nossa economia. Faz tempo que o apresentador não era nascido. Porque esse pragmatismo, pelo que eu entendi da sua fala, ele acontece independente de quem esteja no governo. A oposição, geralmente, ela é pragmática. Normalmente, sim. Mas, no passado, foi muito forte. Foi muito forte. No Daída foi muito forte. Foi muito forte. Por outro lado, o governo também tinha a sua belicosidade. Enfim, movimentos eram... E dentro desse pragmatismo da oposição que existe hoje, como é que o senhor vê a recepção dos deputados da Assembleia com relação a essa proposta do governador Tarso Genro, do passe livre, intermunicipal, até como tentando dar uma resposta para o grito da Assembleia? É um projeto que vem em 62. É um projeto que não vai ter tempo de discutir. Faz 60 dias. Não passa nem pela CCJ. É um projeto que, se for para o clamor da comunidade, tem que ser para todo o Estado. Tem que ser para todo o Estado. Vem em 62, não vai ser discutido, vai ser aprovado. É um bom projeto. É um bom projeto. Mas ele poderia ser, e deverá ser, e eu acho que até pode ser, aperfeiçoado pela Assembleia. Por que não lá em Cruz Alto, não em Cruz? Na sua região não atinge, não é? Não, não atinge. Na região metropolitana, não é? Na região metropolitana. Que é onde o governo pode atuar, é onde ele tem, e aí eu não estou dizendo que o governo tem que fazer para o Estado inteiro. Mas nós temos que ver mecanismos de poder expandir isso para outras regiões. Onde ele pode interferir, ele interferiu. Corretamente. O senhor acha que há recursos para isso? Ou, de repente, outras áreas podem ser prejudicadas? E aí já é o questionamento do Estado do SIM. O Estado do SIM, tudo tem que ter um questionamento. Pode aqui em Porto Alegre, tem que tirar de algum lugar. De algum lugar vai ter que tirar. Seja feito onde for feito, de algum lugar vai ter que sair. E o orçamento hoje, por maior intenção e mais intenção que se tenha de fazer a execução dele, não se consegue. A nível federal, dados concretos do ano passado. A execução do orçamento da educação, vou citar dois, foi de 47%. A execução da saúde foi 27% da nível federal. Passa esse dinheiro, descentraliza isso, passa para os Estados e para os municípios que sobra dinheiro em gestão. Aí já é uma outra discussão. Já é a centralização da arrecadação. Hoje, no Estado, não tem dinheiro para fazer isso aí. Muito menos nos municípios. O sistema atual de distribuição e ajuste fiscal, sistema de distribuição financeira, ele é brutal para os municípios, onde a vida acontece. As pessoas nascem, crescem, casam, constituem famílias, adoecem e morrem. Fica com 13% a 15% da tributação total. A federação com 62% e o Estado com 22%. Não há governo municipal e estadual que consigam fazer a reversão desse processo, por mais que tenha mecanismo ou intenção de fazê-lo, sem haver uma redistribuição dessa rede. Não tem como. Pois é, justamente nesse sentido, o Parlamento Gaúcho pode melhorar ou atuar nessa questão do transporte público escolar? De que maneira? Não tem como discutindo, discutindo, fazendo com que algumas das partes coloquem as suas proposições e tentar fazer uma mediação e levantamento dos dados reais que pode ser feito. Não tem possibilidade de fazer por dentro da função, isso é uma função executiva, mas tu pode levantar os problemas, pode fazer audiências públicas, pode trazer as partes lá para fazer os crescimentos, da onde tirar dinheiro, para colocar esse e esse é o fato. E aí vem o empregado, por que não eu? Por que só ele? A questão é complexa, nós temos que achar um tamanho de Estado que seja não centralizador, mas também não mínimo, que não cumpra com as obrigações mínimas para o cidadão. E hoje nós não encontramos esse bem inteiro ainda. Bom, nessa questão de obrigação com o cidadão, o senhor atua numa área que talvez seja aquela que o Estado tem a mais responsabilidade com o cidadão, que é a área da saúde. Recentemente o senhor recebeu uma comissão de médicos, seus colegas de profissão, que protestavam contra a vinda de médicos estrangeiros para o Brasil, entre outros pontos, como por exemplo a criação da carreira de Estado. E o senhor deu apoio àquela manifestação. Por que o senhor é contra a vinda de médicos estrangeiros para atuar aqui no Brasil? Primeiro eu quero dizer que foi o primeiro movimento que procurou a Assembleia. Nenhum outro movimento tinha procurado a Assembleia. Eu fiquei na Assembleia esperando que fosse procurado, até porque eles pediram que nós não fôssemos até eles, mas nós ficamos na Assembleia com as portas abertas e estamos, a hora que for preciso, de expediente ou fora dele, para qualquer segmento. A saúde me procurou, talvez até pela identificação que eu tenho com a saúde. Não sou contra médicos do exterior, não. Pelo contrário. Eu sou contra médicos sem a validação do seu título interior. Eu sou contra o fato de querer colocar no médico o problema da saúde. Ele pode até ser parte do problema da saúde. É outro tangenciamento que se dá uma questão em que se fez aqui, teoricamente, um programa de saúde perfeito, que é o SUS. E ele é muito bom e melhorou muito, sem dúvida nenhuma. Mas a saúde, ela se faz com quatro pilares. É acessibilidade, qualidade, gestão e financiamento. E financiamento. Se levou dez anos para aprovar a emenda 29. Emenda 29 é uma emenda à Constituição que determinava a regulação do que é a saúde e aí tira a parte sanitária que se fazia, a parte de saneamento básico, tira a saúde. Bom, dez anos para aprovar. E estabelecia os percentuais constitucionais do município, que é 15%, do Estado, que passou a ser agora 12% e a Federação teria 10% dos tributos líquidos. Aos 47 segundos de tempo, a base do governo federal, que o meu partido faz parte, para não dizer o que eu estou dizendo, tira os 10% de obrigação do governo federal e com isso tira bilhões de reais da saúde. Então, agora, colocar o contexto que o médico não quer ir para o interior e por isso vou trazer médicos de fora e jogar no colo do médico esse problema, não é correto. Pode até ser, pode ser até que seja um dos problemas, pode ser até que tem que ser estudado isso aqui, mas não é trazendo médicos de fora que vai fazer o problema da saúde. Não é. Até porque, se é o médico de fora, vai colocar no interior. Então, dá estrutura para ele fazer lá, porque ele vai fazer o quê? Presidente, não teve uma certa ideologização dessa questão, pelo fato de, o tempo todo se pensava em trazer, o governo federal propôs trazer médicos cubanos, portugueses e espanhóis. E a grita da categoria, a grita corporativa, sempre foi contra os médicos cubanos, pouco se falava nos espanhóis e nos portugueses. Eu estava lendo que o governo parou de negociar com o governo de Cuba, recuou na questão dos cubanos, mas manteve a questão dos espanhóis e portugueses. Será que agora, como é que se diz, a reivindicação dos médicos não tende a ser atenuada do ponto de vista ideológico? Não, o primeiro discurso foi trazer médicos de Cuba. O primeiro discurso foi isso aí. Vão trazer seis mil médicos cubanos. Esse foi o primeiro discurso. Mas o projeto que estava no papel, não. Não. Sempre falava nos três. Não, mas o discurso era esse aqui. Era médicos cubanos. Não era médicos de Portugal nem da Espanha. Era médicos cubanos. Esse era o discurso. Mas pode trazer de onde for. Pode trazer da Bolívia, de onde for. Eu tenho uma filha que mora na Itália, casou com um italiano. Mora em São Vendemiano. Ela é dentista. Ela fez o mestrado, doutorado na Austrália, em Ordon Tia. Aí casou com um italiano. Me roubou a minha filha. Foi para lá. Ela lá podia fazer pesquisa, mas não podia fazer o exercício da profissão. Ela teve que fazer vestibular, cursar um ano, porque tinha algumas cadeiras que não combinavam. Depois de concluído o curso, que ela passou em primeiro lugar, ela teve que fazer prova de validação e também passou em primeiro lugar. Então, o qualificado passa. Passa em qualquer lugar. Então, ela está exercendo lá. Mas ela passou por esse processo de qualificação e de credenciamento. ou qualificação, talvez você podia fazer isso lá. Essa qualificação de três semanas que o governo federal está propondo. Não, não tem cabimento. Isso não existe. Não serve? Não, não serve. Não tem dúvida nenhuma a esse respeito. Não tem a menor dúvida a esse respeito. Não. Não é esse o problema. Não é esse o problema. A preocupação que eu tenho maior é, será que o gestor pensa, acredita no que está dizendo? Será que eles acreditam que é esse o problema? Bom, aí é mais grave. Então, na sua avaliação, o problema não é só de recursos humanos, mas seria estrutural, principalmente no SUS, ou de uma gestão efetiva? O Brasil é o país que tem mais faculdade de medicina do mundo, tem mais que os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem uma produção maior que a nossa. Nós só somos inferiores à Índia, porque a Índia tem faculdades que fazem dois anos. Então, não é esse o problema. Também pode ser um dos problemas, não vou dizer que não seja, não estou aqui sendo pragmático em relação ao médico, mas não é esse o problema. Agora, a falta de financiamento, isso é uma realidade. Diariamente, nós vemos aqui as mazelas da saúde nas redes de jornal, TV e rádio do Brasil inteiro. Isso é uma realidade. Isso são realidades. A área assistencial, ela precisa muito. Os custos hoje do SUS em relação aos procedimentos que representam 80%, 85% que são média, baixa complexidade, eles não cobrem nem 50% do custo de uma internação no Apenicite. Mas também tem o fato dos médicos também não quererem ir para o interior, mesmo com às vezes com um salário compatível e tal. Eu vi, eu acho que eu li alguma coisa do presidente do sindicato médicos dizendo, ah, um plantãozinho, os médicos tiram 5 mil reais, por que ele vai querer ir para o interior ganhar 18? Isso meio que dá uma bofetada também na cara da população, essa mesma população que está tendo para a rua. Eu acho assim, se tu botar, pega um colega e bota lá, vamos, interior de Manaus e tu não dá uma estrutura mínima para ele poder fazer uma estrutura, fazer uma injeção, ter um lugar para fazer uma medicação para ele não infartar ali ou para ele não transportá-lo. Tem que ter uma condição mínima de trabalhar. Sim, mas os lugares que têm estrutura e os médicos não vão. Mas aí vem a ideia da estabilidade do médico, aí vem o projeto de um plano de carreira. Por que não? Por que não fazer isso aí? Recentemente vi um depoimento de um menino traumatologista que saía de uma cidade porque brigou com o prefeito. Ele vai para lá, se estabelece, o prefeito brinca com ele e manda embora. Ele não tem uma segurança. Ele fica atrelado a um sistema em que ele é contratado emergencialmente. Aí teria que haver uma maneira de... De certa forma, favorece o clientelismo também. É, exatamente. Acaba com isso aí. Tanto é que o médico leva uma... Eu me elegi na primeira eleição mais pelo médico que foi do que pelo político que foi. Eu fiz na minha cidade 21 mil votos. Pelo médico que foi. Tu tem uma ascendência sobre a comunidade. Presidente, a gente fala sobre saúde, mas gostaria de saber do senhor que, qual a área que o senhor acredita que seja mais prioritária aqui para o Rio Grande do Sul nesse momento? Saúde, educação, segurança? Se tivesse que eleger uma prioridade nesse momento. Eu não vejo, mas não tenho nenhuma dúvida que é a educação. Não tenho dúvida nenhuma que é a educação, em todo o país. Mas não tenho a menor dúvida disso aí. A educação, ele é o princípio de tudo. É o princípio... O conhecimento é o princípio de tudo. É o que liberta o cidadão, é o que faz ele ser a gente de transformação do meio dele. As outras coisas são consequência a uma educação adequada. O povo que tem conhecimento, que tem educação, que consegue fazer de si um agente transformador, ele transforma o seu país. Mas onde é que está a nossa incompetência nesse processo, deputado Pedro Vessalho? Porque há 30 anos que eu acompanho política, há 30 anos eu acho que a educação deve ser a nossa prioridade. Só que a gente não consegue mudar. Aliás, consegue mudar só para piorar o nosso panorama. Deixa eu incluir duas, deixa eu incluir a saúde também. Eu falei qual é, porque ele me deu uma chance. Uma chance é a educação, porque se eu não tivesse professor, eu não seria médico. Não tem como. É não dar a prioridade para o discurso que tu faz. É não fazer na prática aquele que tu discursa. Esse é o grande problema. Os próprios votos agora mudaram, né? E aí vou voltar atrás quando eu era menino e vi o Brizola que ele abriu um colégio em cada lugar do estado do Rio de Janeiro do Sul. E é meu adversário político, não é? Mas ele tinha razão. Colégio integral, ele tentou fazer, para manter a criança o dia inteiro no colégio, para poder se alimentar, que até os três anos ela tem um desenvolvimento, se se alimenta bem ou não. Então, hoje, a desvalorização do magistério em termos de remuneração é extrema. As pessoas não estão mais querendo fazer magistério. Ainda vai aquela idealista lá que tem. Mas não tem mais. Eu, quando vi isso lá em Porto Alegre, eu vim para uma enxeta. Em 66, já te falei que estava o teu pai na rádio lá, o Dilamar Machado. Em 66, o Julinho ia no colégio público. Nós saímos pau a pau no festival, entrava junto. Não tinha diferença. Eu fui para o enxeta que tinha... Estudei colégio lá em Porto Alegre, lá em Cruz Alto, fui para cá no enxeta. Mas o Julinho não era pior que o enxeta. Ele era tão bom quanto. Hoje, não. Hoje, já tem. Os meus filhos tiveram uma vantagem muito grande, porque eu pude botar eles em cursinho, pude pagar para o professor particular. O meu filho ia passar na federal. Então, isso é desigual. Então, passa pela valorização do profissional, pela remuneração do profissional, para que eles queiram ser professores de novo. E hoje, aqui no Brasil, isso é dado. Isso é dado. Quarto e quinto ano do ensino básico, os alunos não sabem português nem matemática. Eles saem despreparados. E eles serão os professores de amanhã. Não vão ser os filhos nossos, dessa classe mais divergente, que está conseguindo crescer e ter outros professores oportunidades maiores, que vão ser os professores. Vão ser eles professores dessa. Então, a coisa é muito mais grave do que se pensa. Então, realmente, é fazer a valorização da educação, da profissão do professor, das condições do aluno, da visão. Eu, esses dias, vi um programa numa rede nacional sobre o Uruguai. Tchê, me deu tristeza de ver que lá, lá todo aluno tem um computador. Todos têm um computador. Analfabetismo, zero. Vai ver o padrão de vida do Uruguai. É muito bom. O senhor acha que o atual governo sai enfraquecido dessa onda de insatisfação? E como o seu partido já está tratando para as eleições de 2014, o nome da senadora Anamélia é unanimidade no PP? Eu vejo assim, eu vejo a nível federal, a nível federal houve uma queda muito grande, as pesquisas dizem, mas a nível estadual também houve. Vai lá em São Paulo, o governo do PSB caiu, o governo do PT caiu também. Então, houve um desgaste geral. Não foi o governo, foi ao sistema que está hoje instaurado. Mas acho que perde muito o governo central, perde bastante. A eleição, há um mês atrás, era unanimidade que a Dilma ganharia em primeiro turno. Hoje já é uma incógnita muito grande. Hoje já há um... Quem vai surgir, quem não vai surgir. Em relação à eleição estadual, nós do PP não vamos antecipar essa eleição. Houve uma antecipação que eu acho prejudicial. A Anamélia é um nome espetacular, extraordinário. Ela tem uma avaliação como senadora das melhores, para a nossa alegria. Tem tido uma coerência muito grande na sua atividade, com as identificações que já tinha antes de ser senadora. É um nome muito bom do Partido Progressista, mas faz um grande trabalho lá. Então, antecipar a eleição agora, eu acho que isso é prejudicial para o nosso Estado, que precisa de concentração, temos gargalas importantes aí, mas é um nome importante. Agora, deputado Pedro Weissfalen, há muita gente dentro do Partido Progressista que, quando avalia o cenário para o próximo ano, diz que o PP, ao invés de seguir o que seria o caminho natural, por exemplo, buscar o PSDB, buscar o Democratas, deveria ir para uma outra via. E atrás do PCdoB, que já esteve junto em Juí e aqui uma parte do PP em Porto Alegre com a Manuela, ou o PSB, PDT, enfim, outros partidos que estivessem mais à esquerda. Qual é o que o senhor acredita é o melhor caminho para o PP seguir? Eu acho que o PP talvez seja o único partido que, programaticamente, não tem restrição a nenhum partido. O programa partidário nosso não restringe a coligação a nenhum partido. Eu acho que nós temos que ter um programa de governo em cima de um problema de Estado, que é grave, um Estado que tem que resolver problemas previdenciários, tem que resolver problemas dessa dívida externa, tem que resolver problemas de infraestrutura, nós temos problemas, nós temos gargalos de infraestrutura em um Estado imenso. Nós somos um Estado que tem o setor primário de uma pungência imensa, demonstrada ali no Metoc, e nas outras tantas feiras, que numa semana comercializou praticamente 2 bilhões e meio, cresceu verticalmente, vamos ter uma sábia de 29 bilhões e nós temos 7,2 de estradas asfaltadas. Nós temos dependência da energia de outros estados quando temos o carvão mineral aqui. Agora, felizmente, numa luta imensa, até foi motivo de pronunciamento da minha posse, fizemos a frente parlamentar com Santa Catarina, o Valdeci já trabalhava isso aqui, o governo entrou no tema. Então, o que tem que se ter é um programa de governo. E os partidos que entenderam naquele programa uma solução para o Rio Grande do Sul, aí sim fazer uma coligação em cima de um programa de governo, em cima dos problemas que são reais. E pode ser até que esse programa que se tenha, é um programa que não ganha eleição. Mas chega de vendeções, chega de fazer campanhas que não podem ser depois cumpridas, isso vale para todos. E, presidente, deixa eu lhe provocar, o senhor acredita que a política precisa de pessoas mais honestas ou pessoas dispostas a abraçarem uma causa para se envolverem com a política? Eu vou te generalizar, acho que o Brasil precisa de mais ética, o Brasil precisa de menos corrupção, de uma maneira geral. E a política também se insere nesse processo. Você vê recentemente, ontem, eu vi na televisão à noite, que estávamos gastando dinheiro de tratamento de câncer, de ser desviado. Isso não é política que faz isso aí, você é profissional da saúde. Então, por favor, a ética está no dia a dia aqui, o jeitinho brasileiro acabou, deu. Acho que tem que ser revisto conceitualmente tudo isso. E a política também, né? Deputado, parece que quando se fala em corrupção no Brasil, não existe a figura do corruptor. O corruptor é alguma coisa. Então, assim, voltando ao assunto do início da conversa... Aí, o financiamento de campanha. Financiamento de campanha. Eu acho que o financiamento de campanha ajuda a diminuir isso, a diminuir a ação do corruptor sobre o político que eventualmente entra honesto para a vida política e vai se corrompendo com o poder. Acho que sim. Acho que o financiamento público... Eu hoje votaria pelo financiamento público da campanha. Porque essa estrutura que está aí, ela é corrompida. Não tem como. E político deveria ser profissão, deputado? Bom, eu encaro como profissão. Eu estou fazendo... Eu larguei a medicina para fazer política. Dá para ser médico e político? Não, não tem como. Não tem como. No primeiro ano ainda tentei fazer. Fiz um tempo, até porque tu não consegue te atualizar. Eu fiz mais de 8.500 partes. Eu fiz os primeiros transplantes renais e cruzalto. Fiz 20 transplantes renais. E quando tu começa a te envolver na política, tu não consegue fazer outra atividade. Sobre essa questão, deputado, até porque... Bater em político é um esporte fácil de ser praticado, bom e tal. Mas há também, por parte do político, um sacrifício da vida pessoal. E eu reconheço isso. É verdade. O senhor está abrindo mão, na realidade, da sua profissão como médico. Se o senhor ocorresse ano que vem, o senhor não é reeleito por algum motivo, tem como retornar à sua carreira? Tem que fazer. Tem que dar. É uma reciclada. Não voltaria com a intensidade que estava, que fazia, mas certamente ia me focar em alguma coisa que pudesse fazer bem feito. O senhor perdeu dinheiro na política? Muito, 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 sem dúvida nenhuma. Não perdi patrimônio, mas até porque tive equilíbrio para isso aí. Mas, sendo médico, tendo meu hospital, certamente deixei de ganhar, mas é que perdi, deixei de ganhar. Hoje, se fosse comparar o que eu ganho com o político e com o médico, eu ganho muito menos do que o político. Mas não vem, acho que não vem, não estou arreglando, está bem, acho que esse é o sistema. Se tu vai comparar com o que ganha o trabalhador, eu ganho muito bem. Trabalhador normal, trabalhador de... Então, acho que é uma comparação que eu não faço, essa comparação. Não faço ganho, se perdi, eu estou aqui porque gosto, porque quero. Teve um segmento que precisou. Eu me sinto, assim, muito bem em ter dado uma resposta fantástica em relação ao IP. O motivo que me fez, deputado, foi o IP. Quando eu entrei ao IP, nós prestadores de serviços, eu sou fundador da Federação dos Hospitais, sou diretor da Confederação Nacional de Saúde, o IP estava completamente quebrado. Os prestadores apresentavam 20 mil, 8 milhões mesmo, o IP pagava 18, 20. E aquilo era um mês para um, outro mês para outro, uma tabela totalmente desajustada. E eu em Pelotas fui provocado a concorrer, pelo Mário Simon e pelo Maurício Guimarães. Aceitei. Em Cruz Alto, mesmo tempo, se queria fazer um deputado estadual, entrei para fazer esse trabalho e pedi ao partido que me deixasse atuar junto com o Tomar Vivian, que é um público extraordinário. E conseguimos colaborar para fazer essa transformação, hoje, no Instituto, e pagava com 4 a 12 meses de atraso. Os prestadores, veja bem, uma tabela desatualizada, 5, 6 meses de atraso, e pagando 40, 50% do que apresentava. Não tinha como, né? Fruto da gestão, aí o governador Regô tomou a decisão de separar a IP, a saúde do IP Previdência. Houve a recuperação de gestão. O IP devia, tinha um débito com os prestadores de 198 milhões de reais. Bom, com a gestão feita pelo Tomar, que aceitou o auxílio das entidades que estavam preparadas, e estão preparadas para ajudar, se pagou aquele passivo de 200 milhões. Os 28 milhões que eram pagos com 4 a 12 meses, hoje, são 110 milhões, pagos em 30 dias. Pagos em 30 dias. De uma tabela que foi reajustada, precisa de uma correção de novo agora, precisa haver um avanço. Aí pergunto, quantos projetos tu fez, Pedro? Muito poucos. Nem quero fazer tantos. Tem, tem muitas leis. Agora, fiz uma emenda que foi fundamental. Foi o grupo paritário, que hoje, por lei, sento à mesa com o diretor MED-DP, sindicato médico, conselho general de medicina, sindicatos laboratórios, os prestadores de serviços para discutir políticas de saúde, seja em que governo for. Porque eles conhecem o processo. Presidente, temos menos de dois minutos para encerrar o programa. Só? Eu gostaria que o senhor deixasse um recado, ou falasse com a juventude que foi às ruas, que argumento o senhor usaria para convencê-los a participar efetivamente da política? Olha, eu quero, primeiro, agradecer a oportunidade de poder debater com vocês aqui. Temas da mais alta importância. Eu vou te dizer da minha experiência pessoal e a minha satisfação. E dei um exemplo aqui. O trabalho no IP, isso aí me conforta muito ver várias clínicas, hospitais, laboratórios, voltando a se credenciar, trabalhando, prestando um serviço qualificado. O IP hoje é um case nacional. E te digo que nesses 10 anos de política, eu aprendi mais do que em 40 de medicina. Tu aprende a olhar um problema sobre os dois lados. Tu tens que olhar sobre um lado e sobre o outro lado. E aí tu cresce muito com isso. E vê que tu pode, tem e deve participar efetivamente. Se não como candidato, pelo menos escolhendo o seu candidato, procurando se inteirar que os avanços e recursos de sociedade, elas se dão pela política. E é no parlamento. Sem dúvida nenhuma, nos nossos gabinetes, nas nossas comissões, nessas representações especiais, é que bradam do plenário as vozes em defesa da comunidade. Até pela função princípio, que é a do parlamento, de escutar e de discutir. O executivo não pode fazer isso, nem o judiciário, e é lá no legislativo que essas discussões acontecem. Por isso que esses movimentos de rua têm que ter nos parlamentos a leitura adequada de como eles querem ser representados. Eu não acredito que eles queiram um golpe. Não acredito. Eles querem mudança, querem mudança na atitude do parlamentar, querem mudança na atitude do executivo. E aí vem realmente um exemplo próprio que dei e a mudança que eu tive pessoal em relação a problemas que eu olhava de um lado só. Ok. Obrigado. E assim encerramos o Frente a Frente de hoje. Agradecemos a presença do presidente da Assembleia, deputado Pedro Westphalen, e dos colegas jornalistas que participaram deste programa. Obrigado pela sua audiência e até mais. Obrigado.